Hoje em Elden Ring, eu tô meio que afim de estragar uma festa. Uma festa que já tá acontecendo há tempo demais aqui, já era pra gente ter destruído. Mas vamos lá, o caminho lateral da estrada da iniquidade. Que nome absolutamente dramático. Ah, talvez eu vá derrotar uma árvore, ou talvez eu vá explorar por aqui. Ou talvez eu não faça absolutamente nada disso. Eu sei que quando eu vim pra cá, eu acabei ignorando muito do que aconteceu. E eu não... Peraí, eu peguei aquele baú. Sim, aquele baú está aberto. Sim, sim, eu acho que eu fiz aquela luta. Quer saber? Tanto faz. O importante é... Oh, peraí, não é a partir daqui embaixo que você tem um caminho direto pra subir esse penhasco aqui. Quer saber? Eu tô um pouquinho surpreso com isso. Porque não é o que eu me lembrava de modo algum. Mas também, tá tudo bem. Dá pra eu simplesmente seguir por aqui e... Peraí. O Gold Mask... Ah, não, eu tenho que subir ali, etc. Ih, eu acho que eu tô vendo o Gold Mask por ali. Mas tudo bem, vamos deixar isso aqui de lado no momento. Porque tem um escaravelho aqui que eu quero atingir. Olha, por que isso aqui parece uma armadilha? Isso aqui tem extremo ar de armadilha. E eu não sei porquê. Ok, proteção da Terville. Peraí. Aumenta a negação de dano de todas as afinidades, exceto a física. Isso não é, tipo, super bom de se utilizar quando você estiver... Ah, enfrentando inimigos que causam dano elementar? Eu acredito que sim. Ok. Ah, tem uns moinhos aqui, mas acredito que não tem muita coisa pra investigar além disso. Peraí, não era pra ter uma graça aqui. Eu estou correto ou estou enganado? Eu não sei. Mas, ok, eu já, tipo, tinha entrado aqui no vilarejo dos moinhos sem nem fazer nada. E agora nós estamos sendo atacados aqui. O que basicamente significa que o evento aqui que todas as velhinhas ali estavam dançando acabou sendo perdido. Ou isso, ou eu estou adiantado demais sobre isso. E é ali em cima especificamente. Eu não sei. Eu não sei. Eu só quero... Jogo. Jogo, deixa eu olhar o mapa aqui. Adoraria dar uma olhada no mapa. Ok. É aqui. Tá tudo calmo. E etc. No momento. E tem a domínula, o vilarejo do moinho de vento. Isso aqui é definitivamente um dos lugares que é um dos mais estranhamente pacíficos do jogo inteiro. Só as velhinhas dançando aqui. E, tipo, considerando o quão ferrado o mundo está, isso é exatamente o tipo de coisa que te deixaria extremamente suspeito. Porque isso aqui basicamente parece, sei lá, o tipo de coisa que você encontraria num filme de terror. E os personagens seriam incrivelmente idiotas e não fugiriam imediatamente desse lugar que extremamente, obviamente, é um problema. Mas, no caso aqui... Ei, vocês estão me atacando? Qual é? Vocês estão quebrando completamente a ilusão ali. Só porque eu cheguei perto não era pra vocês estarem dançando ali junto com todo mundo. Definitivamente, eu acredito que sim. Então, parem com isso. Bom, a propósito, uma coisa que eu deveria fazer é... Bom, primeiramente, acabar com esse cachorro. E, segundamente, acabar com este cachorro. Ok, quer saber? E, terceiramente, acabar com essa vovózinha. Ok? Perfeito? E tem... Acho que isso não é a melhor coisa do mundo. Quer saber? Ao invés de utilizar a benção de terror... Peraí. Porque eu estou usando o arsenal do grande jarro. E, ah, vamos utilizar isso aqui. Eu estou pesado. O que significa que eu não exatamente vou poder dizer... Hum, quer saber? Tanto... Tanto faz. Vou simplesmente ficar um pouquinho mais leve aqui. Não tem problema algum em perder um pouco da defesa só por causa disso. Especialmente considerando o quão overpower eu estou para os acontecimentos aqui. Mas... Aí, ah, todo mundo continua feliz. Ainda bem que elas estão, tipo, meio... Meio simplesmente fazendo suas danças felizes por ali. Enquanto eu, casualmente, estou explorando, pegando os itens. Olha só aquele item ali em cima. Ei, e você? Deixa eu explorar. Ok? Beleza. Em frente seguiremos. Certamente alguns desses itens aqui vão ser itens bons, não é verdade? Que vale absolutamente a pena você dar essa explorada por aqui. Espera aí. Oh! Aqui está o item. Ahn... E agora eu tenho que chegar ali em cima. Espera aí. Tem mais algum item por aqui? Sim. Mas é aqui em cima. Sebo elétrico. Uh! Quer saber? Genuinamente bom. Não para a arma que eu estou usando, obviamente, mas... É genuinamente bom. Certamente. Ahn... Carne exaltada... Pog! Isso é bom. Duas de uma só vez. Absolutamente incrível de se adquirir. Ok, ok. Eu vou ter que ficar de olho naquilo. Para falar a verdade, uma coisa que eu tenho que ver é se, tipo, Carne exaltada e camarões dão o mesmo tipo de buff. Porque eu adoraria utilizar os dois simultaneamente em alguns casos, mas aqui não. A propósito. É, olha só quem está aqui em cima. Ou quem é o primeiro apóstolo da pele divina que você normalmente encontraria. Ok. Tome-se contra-ataque e agora eu sinto muito, mas você não vai durar. Tipo, esse aqui é um apóstolo de pele divina extremamente fácil de você derrotar. Bom, não é extremamente fácil, mas enfim. Se você derrotou o primeiro, o de Caelid, esse cara é absolutamente nada. Isso tudo, sei lá, tem um efeito todo dramático. Oh, esfolador de pele divina? Ok. Itens legais. Tem todo um efeito dramático que você chega aqui e tem o festival ali. E aí depois você lê a descrição de alguns itens e percebe que literalmente isso é um festival de arrancar peles de pessoas por algum motivo. E tem o teu chefe ali. Só que, como eu já havia dito, o primeiro apóstolo da pele divina que eu enfrentei foi justamente aquele de Caelid. A primeira vez que eu joguei o jogo, então, já. Mas acredito que agora que a gente derrotou o chefe do vilarejo, as ovosinhas se tornam agressivas. Quando você chega perto, correto? Não! Honestamente, eu tô um pouquinho surpreso com isso. Memórias erradas. Bom, peraí. Não era pra ter mais um item aqui? É, um certo item importante nesse lugar. Para missões. Ok, eu sinceramente não tenho certeza. Meu, depois eu vou ter que voltar no guia de missões, etc. Ver se eu consigo encontrar a Nefeli. Peraí, pra falar a verdade. Ok. Eu estou sendo perseguido, então não dá pra... Isso aqui dá certo. Só um problema. Ok. Deixa eu voltar pra Távola Redonda rapidinho. Porque isso parece uma boa ideia. Apertando completamente os botões errados, mas olha, tanto faz. Tanto faz. Não faz mais a diferença. NefeliLoo, você está por aqui? Não. Eu não sei. Eu não sei por onde ela aparece aqui e isso me incomoda. Quer saber? Tanto faz. O que a gente vai fazer aqui neste momento é... Ir para cá. Porque tem esse tanto aqui que eu tenho a expor. Quer saber? Será que tem um dungeon por ali? Eu acho que existe a possibilidade de ter um dungeon por ali, mas eu não tenho certeza. Ok. Tudo bem. A gente fez o que a gente fez. E eu sei que a Millicent aparece ali na frente do moinho. Mas eu não sei exatamente quando. Eu acho que eu tenho que encontrar ela mais alguma vez. Espera aí. Será que eu tinha que ter falado com ela de novo ali? Na igreja onde ela fica antes de seguir em frente? Eu não tenho certeza. Mas quer saber? Pouca diferença é o que isso faz. Mas realmente eu percebo uma coisa aqui. Você simplesmente sair lutando contra inimigos aleatórios aqui não é algo que mais vale a pena nesse ponto do jogo quando você já se tornou tão overpower. E eu acho que isso vai acabar reduzindo de uma maneira significativa a quantidade de tempo gasto no jogo. Mas a verdade é que eu não sei de nada. Ok. Tem esse lugar aqui. Oh, peraí. Oh, não. Eu não tinha percebido que... Ok, quer saber? Se vocês explodirem ali, eu não me incomodarei. Ok, só quero esse item. Espadas Gêmeas do Cavaleiro. Isso é bom ou é ruim ou... Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Mas está ali. Existe. E eu não sei se... Rastamente, Espadas Gêmeas. Aqui. Peraí. Espadas Gêmeas no sentido de você utilizar duas espadas normais ou aquilo é uma Twin Blade? Agora eu não tenho mais certeza. Deixa eu dar uma olhada rapidão aqui. Espadas Gêmeas. Oh, não. São especificamente Lâminas Gêmeas. Não são tipo segurar uma espada numa mão e uma espada na outra mão. Ah, você está no meio do lago. Oh, espera um momento. Só que tem... Um marinheiro de Tibia por aqui. Tem uns zumbis por aqui. Esqueletos. Normalmente isso indica isso, indica catacumbas, etc. Para falar a verdade, não tem uma catacumba que quer saber tanto. Tanto faz. Tanto faz. Tem ratos. E posta o oeste do moinho de vento. Será que tem algum item por aqui? Ou isso aqui serve mais como um ponto de referência? Ok. Definitivamente tem um item aqui. Ok. Sai para lá. Ratão. Deixa o suficiente eletrocutar todo mundo aqui. Olha, eu sinto que aquela bat... Mas, hein? Tu ainda está vivo? Eu estou surpreso com isso. Oh, cinzas de rádio gigante. Aqui que você consegue. Mas, é. Eu decidi colocar o talismã de recuperar FP aqui. Porque eu acho que é uma boa ideia. Se você quiser sair spameando cinzas de guerra é divertido. E assim eu posso continuar utilizando ela sem aumentar foco muito além. do que eu tenho. O que eu acredito que é uma boa ideia. Mas, não deu para eu ter subido ali tranquilamente. Huh. Ok. Olha ele lá. O homem. A lenda. Apontando para Tervor e fazendo absolutamente nada senão isso. Incrível. Todos nós devemos nos inspirar naquele cara. E não há dúvida alguma sobre isso. Ah, agora se eu descer por ali. Ok. Isso aqui é um canto inteiro. Pera aí. Eu explorei isso aqui ou não? Eu, obviamente, também explorei esse lado esquerdo. Então, um pouquinho interessado. E descer aqui. Eu estou interessado em descer ali. Eu já não sei mais. Mas, é. Como vocês podem perceber. Se eu simplesmente tivesse seguido ali por debaixo. Eu poderia ter chegado aqui com tranquilidade. Além de ter tomado o caminho. Pera aí. Agora eu não tenho certeza. Sobre se aquela fonte de vento. É a que eu tomei. O que é possível? Alguém pode me explicar por que aquela libélula gigante morreu? Eu acho isso aqui um pouquinho esquisito. Eu já ataquei essa caravana. Essa é exatamente a mesma caravana que eu já tinha atacado ali. Ok. Caramba. Como é que eu não tinha visto essa fonte de vento aqui antes? Eu não sei. Mas, bom. Aqui estamos nós. Tem um chefe que a gente pode enfrentar aqui. Não é verdade? Um chefe que potencialmente vai ser perigoso aqui para mim. Ok. Porque... E é. Está vendo? Está vendo esse cara? Ele... Inflige morte em você. Portanto, não fique na nuvem. Ficar na nuvem ali seria um erro terrível. Portanto, tenha calma. Muita calma. Ok. Eu sei também que se você chegar por aqui. Tem um daqueles lugares que te dão a possibilidade de conseguir magia. Etc, etc. Eu sinceramente não me lembro. Aqui, de metade do propósito desse lugar. Bom, tem essas ruínas. Tem a Tervor. Ou, para falar a verdade, o chefe que eu havia mencionado é justamente o chefe dessa Tervor em menor. Se eu não me engano. Ok. Ok. Vamos passar direto aqui. Será que eu devo ignorar esse cara? Não. Não. Vamos. Vamos acabar com ele aqui. Três pancadas. Já é o suficiente. Hum. Ok. Vamos ver que tipo de dano a cinza de guerra causa aqui. Oh, yeah. Suficiente para acabar com um desses de uma única vez. Ok. Tem mais chorões por aqui. E eu estou cada vez me aproximando. Não estou me aproximando. Peraí. Cadê? Não dá para ver a Tervor menor a partir daqui. Sim, dá. É um ponto de referência bem óbvio. Mas tem tanta névoa aqui que... Isso complica as coisas. Ok. Bora lá. Vamos ver se isso aqui vai ser completamente moleza. Ou completamente moleza. Ou vou acabar morto de uma maneira vergonhosa. Ok. Ele dá pisadas. E ele vomita ali. Basicamente é assim que essa luta funciona. Ou... Oh. Pensei que eu tinha contra-atacado bem. Eu não tinha contra-atacado bem. Ok. Muito acalmo nessa hora. Só porque você está overpowered não significa que você... Você deve ficar... Ok. O que você está espalhando por ali? Morte. Que parece estar bugando ligeiramente ali. O que é notável. Ok. Quer saber? Isso aqui é perfeito. Zup. Ok. Não me abrace. Não. Nada de abraços. Três. Oh. Posso simplesmente ficar atrás de você. Quer saber? Ótimo. Oh. Não. Oh. Não. Não. Ahn. Ok. Quer saber? Isso foi bem mais tranquilo do que eu acabei imaginando. Ok. Está completo. Nada de abraço. Eu já disse. Deixei realmente claro isso. Então tudo bem. Meu. Só 10 mil runas. Ok. Lágrima de cristal transbordando carmenizinho e lágrima maciça salpicada. Eu não sei qual é a utilidade da maior parte disso, mas tudo bem. Ok. 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 Tem ruínas aqui. Eu sei exatamente o que fazer. Ok. Se eu liberei alguma coisa ali, eu não sei. Mas. Ok. Falta aqui. Ei. Pancada dourada. Extremamente inútil. Tipo. Se eu não me engano, aquilo é pior do que a versão física daquele ataque. Peraí. Ou é o contrário? Não. Acho que aquilo tem pelo menos algo diferente. Ok. Isso vai indicar alguma coisa para mim. Mas eu vou deixar isso de lado por enquanto. Deixa eu simplesmente cavalgar por aqui. Ver se eu encontro alguma coisa. Uh. Interessante que você pode invocar aqui. Ok. Pedra composta. E eu não estou vendo nenhum lugar que permita que a gente desça. Essas ruínas maiores são problema para você encontrar o que está escondido. Peraí. Eu acho que essas ruínas especificamente não vão ter o mesmo resultado que a maioria. Estou correto ou enganado? Eu não sei. Mas tudo bem. Porque eu acho que talvez isso acabe me levando para uma mina. E não simplesmente um nível inferior ali. E isso me deixa curioso. Porque eu sei que aquela mina ali que está clara no mapa tem duas entradas. O que é algo que eu só descobri no YouTube. Mas ok. Vamos lá. Simplesmente continuando a espaminhar isso aqui. Ver se tem algum resultado ou não. Ok. Tem um monte desses caras aqui. Será que eu consigo acabar com todo mundo tranquilamente aqui? Na minha situação atual? Eu não sei. Mas eu vou me arriscar. A entrada está aqui. Realmente legal. Ok. Grandes resultados. Deixa o suficiente rolar fora. Ei. Você está jogando fumaça demais em todos os lugares. E quer saber? Eu não estou gostando disso. Uou. Ei. Qual é? Eu errei aquilo. Eu estou completamente frustrado por esse fato. Mas tudo bem. Ainda bem que eles são tão facilmente atordoados. Se bem que aquele ataque não fez ele se atordoar. O que quer saber? Pouquinho preocupante. Vou ser honesto sobre isso. Ok. O que a gente encontra aqui? É... A fúria do ouro. Ahn... Ou sim! É... Meio que extremamente bom. Honestamente, eu não sei se... Realmente é nesse jogo. Considerando que é dano sagrado, etc. Talvez na DLC seja bom. Mas tipo, isso não é a mesma coisa... Que o... Wrath of God de Dark Souls... É próximo... Mas nem tanto assim. Bom. Consegui encontrar o que eu queria encontrar. Agora eu vou se a gente continuar dando uma cavalgada aqui por esse buraco. Mas proposto. Esse buracão aqui. Isso aqui é uma cratera. Porque isso aqui definitivamente tem cara de cratera pra mim. Mas eu não tenho certeza. Ok. Temos dois caras velhos. E nenhum deles parece interessante pra mim. Vamos deixar aquilo de lado. Ahn... E é aquele... Aquela árvore branca. Vou ver se eu consigo encontrá-la novamente. Porque ela parece interessante para mim. Mas... Quer saber? Um pouquinho difícil de você encontrar aqui. Você pensaria que... Seria fácil encontrar algo assim por aqui. Mas não. Ok. Já encontrei lá onde eu consegui a semente. Portanto... É mais ou menos por aqui? Sim. Ok. Eu estou intrigado. Para onde você me leva? Ok. Olhando nessa direção. Ok. Não era para... Para o fantasma reaparecer várias vezes enquanto te guia. Quer saber? Quer saber? Isso... Te leva exatamente até aqui. Ok. Ok. Isso... Isso é legal, certamente. Ahn... E agora... Para qual lugar eu vou? Eu sei que eu estava interessado em chegar em algum canto específico. Mas agora eu não tenho mais certeza de onde. Ahn... Não, ainda não fui aqui nessa térvore. Quer saber? Eu acho que está na hora da gente finalmente fazer esse dungeon ignorado aqui nas catacumbas da Fenda da Neva. Simplesmente está na hora da gente fazer algum dungeon esquecido. Eu acho que esse aqui é o único que eu deixei simplesmente ignorado para trás. Então é o momento correto de a gente fazer isso. Mas ao mesmo tempo... Eu não tenho certeza. Bora lá! Uma coisa que deve ser notada sobre esse dungeon aqui é que ele é longo pra caramba. Muito mais do que vocês podem pensar. Hum... Ok. Qual seria a melhor arma de eu utilizar aqui nesse momento? Eu não sei. Para ser perfeitamente honesto. Tipo, isso aqui é bom. Ahn... Não há dúvida alguma sobre isso. Mas ao mesmo tempo... Eu acho que esses inimigos não são fracos contra a eletricidade. Que tal utilizar isso aqui novamente? Oh, yeah. Vou ter que utilizar coisas mais leves aqui. Quer saber? Vamos continuar. Talvez... Clava. É... Não tenho o mesmo alcance, mas tudo bem. Quer saber? Acredito que isso é a oportunidade perfeita... Para eu trocar a minha cinza de guerra aqui. Porque... Isso não vai me ajudar muito para o que a gente está fazendo. Vejamos. Qual é o melhor cinza de guerra para isso? Colpo flamejante. Eu sei que é realmente legal. Mas sei lá. Eu quero... Eu quero uma coisa um pouquinho diferente. Passagem, eu sei que é excelente. Grito de guerra. Regido bárbaro. O que isso faz mesmo? Aumenta o poder de ataque. Mas ataque de carga é diferente. Combo selvagens. Esses dois servem como modificações. Golpe selvagens é legal, mas... Lâmina de pedra. É. Vou simplesmente utilizar golpe flamejante mesmo. Pesado. Como sempre. Não é original, mas olha. É o que serve. E isso é o que importa. Olha só. Olha só a quantidade de dano causada nesse tipo de inimigo quando você está utilizando isso aqui. A propósito. Obstáculo novo. E as catacumbas aqui, tipo, só tem três delas nessa DLC toda. Mas elas são bem criativas. E escondem um monte de segredos em si, o que é legal. Eu acho que não tem nenhuma parede ilusória aqui em nenhuma delas. O que é um pouquinho chocante, mas está valendo. Ok. O ataque corrido assim é melhor. Definitivamente é melhor. Mas é. Eu sei o que fazer aqui a propósito. Esses inimigos são problemas. Porque olha só o que as magias que eles usam fazem. Definitivamente é o problema. A propósito. Tipo, eu não fui atingido nenhuma vez por esses inimigos saltitantes aqui. Mas confie em mim. Não seja atingido por esses inimigos saltitantes. Porque isso pode virar uma bola de neve realmente rápido. Ou uma bola de fogo, nesse caso. Ok. Vamos seguir por aqui. Ok. Tomei o surpreso que eu quase fui atingido ali, mas tudo bem. Ok. Para onde eu devo correr aqui para enfrentar aquele cara? Eu não sei. E esses inimigos aqui, que lançam bolas de fogo, eles são perigosos. Eles são perigosos e devem definitivamente ser respeitados. E essas armas aqui, que esses inimigos estão utilizando, são armas que causam sangramento. Portanto, tenha cuidado. Senão você vai se arrepender. Eu quero produzir botes. Ok. Ter a oportunidade de atingir inimigos de longe é sempre algo valioso. Eu acho que é bom utilizar ali, mas não tenho certeza mais. Eu lembro quando eu tinha dito que esses lugares são realmente longos? E é, eles são. Não se esqueça disso. Porque... Você pode acabar se perdendo. Feito completo, idiota, se você não tiver cuidado. Ok. Lírio do Vale do Túmulo. Resina em nó. E nós temos isso. Ok. A partir daqui, tipo, você pode descer. Você pode ir para cá. Você pode ir para outro lado. Já se torna uma confusão. Ok. Deixa eu acabar. Ok. Ele demora para caramba para utilizar aquilo. Isso é bom. Isso é muito bom de se saber. Quer saber? Tome essa. E ele não tem chance de agir, realmente. Para onde é que eu estou indo? Espero... Que seja um beco sensacional. Espera aí. Esses inimigos aqui são um problema, não é verdade? Eu me lembro deles serem um problema. Ok. Espera aí. Não. Eles são bem básicos. Ok. Só porque eles são básicos não significa basicamente nada. Ok. Fogo é bom. Fogo é realmente bom. Assaltar aqui leva a gente de volta para onde a gente começou, né? Acredito que sim, mas não tenho certeza. Ok. Tudo bem. Deixa eu ver se isso aqui vai fazer grande resultado contra esse inimigo. Oh, não. Tem um atrás de mim. Ok. Primeiro acabar com... Ok. Isso é um problema. Fogo! Hei, hei! Fogo! Oh, isso atordoou ele. Estou chocado com o fato de isso ter atordoado ele. Não role enquanto o inimigo não está visível. Oh, não. Só porque você sabe o que fazer contra o inimigo. Não significa que você realmente sabe o que fazer. Ok. Pedra de Forja... Um, duas pedras de Forja 6. Isso é bom. Realmente bom. Ok. Nossa recompensa. É um líder do Vale de Fantasma grande? Sério? Sério? Só isso? Ok. É isso. Honestamente, eu nem sei se isso vale alguma coisa para quem joga utilizando cinzas invocáveis. Porque nesse ponto você já basicamente tem a lágrima imitadora ou qualquer outra cinza melhor do que isso. Então... Os propósitos ficam meio confusos. Eu estou perdido aqui, na verdade. Porque eu já explorei isso aqui até o fim. Espera aí. Era exatamente aqui onde eu estava. Ok, ok, ok. Me lembrei o que eu não fiz. Eu me lembrei o que eu não fiz. O que eu não fiz foi simplesmente descer e continuar descendo. O que, honestamente, é obviamente a maneira de você avançar aqui. Afinal, são catacumbas que vão descendo e descendo e descendo e descendo. Acho que é realmente óbvio o que você deve fazer por aqui. Tem escadas a propósito. Ok, seguir pelas escadas ou não seguir pelas escadas? Eis a questão. Para a qual eu realmente não tenho resposta. Eu ia dizer uma coisa, mas me esqueci. Bom, quer saber? Tanto faz. Tem sempre as catacumbas que, tipo... Fazem você subir, aí depois descer e etc. Dá uma volta. Qual foi o propósito disso? Basicamente nenhum. Além de você conseguir algumas flores brilhantes amarelas. O que é legal. Eu não posso negar. Mas, ao mesmo tempo... Ei, espera aí. Eu nunca fui para cá. Isso é preocupante. Espera aí. Sim, eu fui. Ok, eu entendo qual é a confusão. Ou sim. O que eu ia dizer é que o dano que você recebe dessas armadilhas é extremamente decepcionante. Excepcionante. Tipo, você pensa... Oh, meu Deus. Aquilo vai me matar instantaneamente. Só que... Não. Muito longe disso. A propósito. E é meio que... Mas, basicamente, quando você chega aqui é que você fica meio que... Espera aí. O quão grande é esse lugar? Aí você vê uma estaca de marica seguido de não encontrar o chefe. Aí você basicamente começa a entrar um pouquinho em pânico. O que é uma reação plenamente justa para o que está acontecendo aqui. Oh, qual é? Sério? Aquilo me atordoou? Estou surpreso. Mas nem tanto assim. Uou! Vamos lá. Simplesmente, casualmente, camuflado ali acidentalmente. E é uma coisa que eu ouvi dizer é que, tipo... Se você conseguir utilizar essa arma aqui que esse inimigo estava utilizando e usar o ataque de fogo... O ataque de fogo é realmente ruim e decepcionante. O que, para mim, é ruim e decepcionante. Ok. Ok. Vou entrar calmo nessa hora. Ai! Uh! Meu, esses inimigos que demoram 10 horas para atacar. Eles são um problema sério. Ok? Só isso? Beleza. O importante é limpar o caminho e fim de papo. Ok. Agora, aqui é um lugar complicado porque você vai ser... Ok. Só que é um lugar complicado porque tem uma estrutura realmente complicada. E eu não me lembro qual é o melhor caminho de se seguir. Quer saber? Eu acho que eu vou cair aqui. Que... Eu não sei se isso aqui é feito para ser uma armadilha ou não. Mas, definitivamente, é um caminho que você pode utilizar para seguir em frente. Que também é tranquilo para você retornar. Então, não há motivo para entrar em pânico nem nada por aqui. Elirio do Vale Fantasma. Eu não sei se tem algo super interessante de você coletar aqui. Bom, aqui está a escada, caso você queira voltar. Isso aqui é simplesmente um beco ser saída, não é? Estou percebendo uma coisa. Eu tenho que parar de ser atingido de bobeira. Porque eu estou... Uh! 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 Isso foi um problema. Tchau. E adeus. Uau! Isso aqui pode virar um problema sério realmente rápido. A propósito, carga elétrica é um encantamento de DLC que é realmente ruim. E eu não tenho muito a dizer sobre aquilo. É simplesmente realmente decepcionante. Já vi muita gente reclamando. Ok. Mas a gente está chegando lá. Não sei se eu vou ter frascos suficientes para chegar no fim e sobreviver. Mas estamos lá. Espera aí. O negócio de recuperação... Eu deveria ter alguns encantamentos aqui que eu poderia estar utilizando. Eu extremamente deveria. Mas tudo bem. Isso faz a gente voltar muito mais do que eu pensava. Mas tudo bem. Eu sei que você pode correr basicamente dois lugares de uma vez aqui. Ok. Será que eu devo enfrentar aquele cara? Aquele camarada ali? Ou deixo isso de lado por enquanto? Não, não, não. Isso aqui é o caminho que não leva a gente até o fim. Portanto, é o caminho que a gente deve fazer. Ok. Grande sucesso. Oh, espada grande réptil. Justamente o que eu havia mencionado. Ok. Ele erra completamente. E não consegue reagir. Fantástico. Ok. E você aí, pensando que é esperto, desce aqui e lute como um homem, mesmo que você seja pedra. Ronda do Lendo da Sombra? Só isso? Você está certo disso? Ok. Aparentemente sim. E esse último aqui nem sequer conseguiu reagir. Ei, a machadinha de língua bifurcada. Exatamente a arma que eu havia mencionado ser bem ruim. Tipo, olha só. Olha a quantidade de tempo que isso aqui está consumindo, mesmo comigo sendo rápido e não morrendo. Tipo, isso aqui é simplesmente um negócio brilhante. Do jeito que está feito aqui. Bom, lá se vão meus frascos. Todos eles se foram. O que acredito que vai ser um problema quando a gente for lutar contra esse chefe. Porque ele não é exatamente o mais fácil do mundo de se enfrentar. Também não é exatamente o mais difícil do mundo. É o Cavaleiro da Morte. Oh, qual é? Eu não contra-ataquei. Um, dois, três. Ok, peraí. Ok. Uau, ele me atordoou. Qual é, cara? Pare de me atordoar, por favor. Isso é sacanagem. Eu te atordoar seria incrível, no entanto. Ok. Grande resultado. Não estou super bem aqui, mas grande resultado de um modo ou de outro. Ok. E agora ele começa a fazer ataques elétricos que não são exatamente a melhor coisa de se defender ou dizer, ah, sei lá o quê. Mas tudo bem. Tem uma estaca de marca ali, então isso aqui foi um belo teste inicial. Minha, uma coisa que seria realmente boa seria se você pudesse trocar cinza de guerra a partir do seu inventário. Se bem que ao mesmo tempo eu sinto que isso causaria algum tipo de bug infeliz. Peraí, tem algum talismã que aumenta contra-ataques de contra-ataques, depois de você defender? Fortalece contra-ataques defensivos. Qual tipo de contra-ataque defensivo? Depende. Isso pode fazer referência a duas coisas. Por que isso aqui pode ser ou exatamente o que eu quero ou inútil? Eu não me lembro. Eu sinceramente não me lembro. O que é triste. Ah, quer saber? Tanto faz. Eu vou continuar com isso aqui. Não é o melhor talismã que eu poderia estar utilizando aqui. Francamente é inútil para o que eu estou fazendo, mas... Ei, ali está. Ei, eu sei que eu estou utilizando as coisas aqui da maneira errada, mas... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Hã? Hã? Ó. Podia ter contra-atacado bem ali, mas não contra-ataquei. Ok, tome essa. Ótimo. E agora... Vamos... Desafogo. Oh! Uh! Uh! Aqui eu não te agarra! Ou não, e ele se recupera. Ok, nunca... Nunca deixar ele fazer isso. Todo o progresso que eu fiz já era devido àquilo. Ok, quer saber? Se você realmente vai errar tanto assim. Tá ótimo pra mim. Oh! Ok, aquilo foi uma troca usada, mas serviu. Rola. Ótimo. Deixa eu rolar pra trás, rapidão. Recupera o vigor. Belo giro. Oh! Oh! Isso foi incrível! Oh! Incrível ou não... Meu, você erra fácil. Tu realmente erra bem fácil. Oh! Ok. Vamos saber o que aquilo faz. Ei, não, não, não. Não, não, não. Bom, se você ficar muito longe dele e ele começa a fazer isso... Ahn... O que é um problema? Só dizendo. Uh! Tome essa. Ou... Eu fui ousado. Eu fui ousado de uma maneira ruim. Bebe, bebe. Rola. Rola. Tá aqui carregado. Ahn... Momento errado pra utilizar aquilo. Ok, tudo bem. Continua funcionando. Podia ser melhor, mas tá funcionando. Ok. Oh! Ele não te atinge se você ficar super perto dele. Oh, meu Deus. Eu nunca realmente reparei nisso, mas... Yeah, isso que acontece. Ok. Uh... Yeah. Pensei que ele ia me errar completamente. Não foi o que aconteceu. Meu, esse chefe é tão fácil quando você está perto dele. Ok, para certa definição de fácil. É claro. Mas tipo, ele simplesmente te erra tanto aqui. Ok. Bom trabalho, camarada. E a gente consegue os machados duplos dele. Medalhão do âmbar carnaizinho mais três. Que não é exatamente a coisa mais útil do mundo, mas também não é a coisa mais inútil do mundo. Mas tudo bem. Chefe bom. Que... Olha, honestamente. Me deixa um pouquinho decepcionado sobre eu ter achado ele difícil da primeira vez. Tipo, como eu disse. Eu só estava utilizando encantamentos de dragão e etc. Pensando que seria uma boa ideia. Quando absolutamente acabou não sendo. Tudo bem, paciência. Ah, eu ainda não explorei esse canto aqui. Tá planilha-se. Vamos... Vamos justamente aqui dar uma explorada. No canto ao qual eu justamente me referi. Mas não antes de aumentar níveis. Colocar mais dois em arcano. Não, não. Vamos colocar a vitalidade em 60 primeiro. Eu sei que isso é o que mais vale a pena aqui. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Agora, basicamente, esse canto que eu vou explorar do mapa é um canto que tem algo realmente bom nele. E também tem uma entrada de um dungeon que eu acho que eu vou deixar para fazer no próximo episódio. Porque normalmente é realmente longo. Mas tem algumas recompensas específicas que eu quero aqui. E também aqui eu encontrei uma... Bom, eu não encontrei uma arma que existia ali de uma maneira que me deixou... Oh, aquilo é um dragão. Ok. Um dragão que vale a pena você enfrentar. Ou um dragão que absolutamente não vale a pena você enfrentar. Eis a questão. Pera, isso aqui é justamente aquele lugar... E é o caminho que eu tinha ignorado. Não, 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 não é. Isso aqui não leva a gente a lugar nenhum. Só tem realmente essa cabana aqui com alguns itens. Que eu acho que incluem um fragmento de um bravery. Face da fornalha, face da fornalha. Livro de receitas do jarrista superior. Oh, ok. O motivo daquele chefe ter sido tão fácil ali, é claro. É devido a todos os fragmentos de um bravore que eu já utilizei. Eu acho que isso já era realmente óbvio. Mas, tipo... Simplesmente perceber que se você ficar basicamente abraçando o cara com a sua cara... Ele erra a maioria dos ataques... Anula de uma maneira impressionante a maior parte das coisas que ele faz aqui. Ok. Vilarejo doente abandonado. É cheio desses homens moscas aqui. Que aparentemente se transformam em homens moscas por causa de uma doença... Que pode ou não ser relevante a eventos da história do jogo. Mas, novamente, é... Continua sendo o negócio de sempre da From Software. Que nada é certo. Tudo é vago. Impossível de se interpretar de diversas maneiras diferentes. Mas, mais importante do que tudo isso... É o fato de isso aqui ser reuso do cara de Dark Souls 3... Que eu já tinha mencionado. E tem algum item bom aqui especificamente? Ou, talvez, isso seja um item bom. Talismã da doença. Eu não me lembro se isso aqui é um item bom ou não. Ei, 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 ei. Você simplesmente utilizando... Ahn... Ai, 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 ai. Au. Bom, quer saber? Isso não fez muito dano. Mesmo sendo perda de sangue. Então, tudo bem. Altamente resistente à hemorragia. Muito bom. Só isso? Ok. Um pouquinho decepcionante... Mas, tá valendo. Ahn... E eu acho que a melhor coisa de se fazer aqui é simplesmente... Dar uma volta por tudo primeiro. E depois ver o que raios. Ahn... O livro de receita já está superior. Muito bom. Ahn... Ter uma grande quantidade de potes gigantes para se utilizar. Honestamente, é algo que eu deveria estar utilizando... Um pouquinho mais. Simplesmente, arremessando potes e inimigos. Eu acho que isso poderia ter feito uma quantidade grande de dano contra aquele chefe. Mas, isso é coisa para se utilizar à distância. E aqui ele é um chefe que não é bom de se enfrentar à distância. Então, que raios eu estava tentando falar aqui como se tivesse propósito. Eis uma boa pergunta. Ok. Tem esses pássaros aqui. E no fim disso tudo, nós temos... Armaduras... Hum... Ok. Não é o que eu queria. Vamos dar uma volta primeiro. Totalmente em volta do lago. Aí depois vamos explorar o lago em si. A propósito, literalmente nunca tinha encontrado aquilo... Esse lugar aqui organicamente da primeira vez que eu fiz a DLC. Só... Ahn... Na internet, acidentalmente... Assistindo streams e ficando com a voz... Tipo, meio... Ué, que lugar é esse? Em que streamer está? Eu nunca vi esse lugar. Eu vi um lugar parecido, mas não um lugar desse. Ahn... O que é meio que... Meio que... Triste, considerando que... Aquele é, tipo... O lugar mais dramático dos dungeons desse tipo. Mas tudo bem. Ok. Vamos matar um dragão. Espero que eu consiga com... Relativa facilidade. Meu, vou ter que garantir... Que eu me lembre... Se aquele talismã de contra-ataque é um que eu quero equipar... Ou se é um que eu não quero equipar. Ahn... Isso é uma arma boa... Para matar esse dragão. Eu não sei. Ok. Batemos... Oh. Ok, isso vai ser fácil. Seria melhor se eu estivesse utilizando o sebo sagrado. Mas, peraí. Ah, é. Deixa eu... Deixa eu equipar o sebo sagrado nesse momento. E é isso, idiota. Ah, quer saber? Tô nem aí. Isso não é sebo sagrado. Isso é sebo elétrico. Ahn... Ok, quer saber? Tudo bem. Você... Continue atacando aqui. Eu vou simplesmente... Ahn... Equipar isso aqui. Beleza? Foi equipado. E o dano que eu recebi ali não foi nem tão grande. Bebe. Bebe. Ok. E tá na... Ai. Rola pra trás. Ataque carregado. É... Sebo sagrado. Ok. Isso vai ser mole... Oh, oh, oh. Ok. Não fique perto do dragão quando ele faz isso. Aquilo faz uma quantidade meio que insana de dano. Portanto, tenha cuidado. Ok. Rola. Rola. Se eu tivesse atacado pra esquerda... Ahn... Qual é? Ataca as patas. Não ataque... A cabeça. Isso causa dano suficiente. Meu, por que eu não utilizei? Quer saber? Tanto faz. Oh, se eu tivesse rolado ali. Quer saber? Tanto faz. Ei, atordoado. E toma mais um. Eu sei, eu poderia dar outro... Ataque bom ali, mas... Tudo bem. E... Ótimo. É, esse dragão é meio que fácil você atingir a cabeça dele. Exatamente o tipo de coisa... Que seria ideal ali. Oh, yeah! Como você pode perceber, ele causa... Ahn... Dando um extra. Ali, quando ele dá uma pisada. Ei! Mas isso não faz muita diferença. Grande inimigo derrubado. Uh, eu deveria ter utilizado o extra ali, mas... Ah, tudo bem. Recompensa boa! Peraí, isso significa que eu posso levar a minha alabarda ali até o máximo. Será que eu quero fazer isso? Eu não sei. Mas uma coisa que eu sei... Que existe aqui nesse lago... E é uma arma que realmente parece interessante pra mim... É que tem uma katana grande por aqui... Que eu nunca tinha descoberto. Simplesmente... Ahn... Peraí, onde? Eu sei que realmente é por aqui... No lago... No lago, simplesmente... Ahn... No cadáver de alguém, mas eu não tô... Não tô encontrando, não. O que é um problema. Eu quero utilizar... Grande katana... É um tipo novo... De arma aqui. Garra de leão selvagem. Será que isso pode ser aplicado à minha clava? Porque eu sei que isso é bom. Eu sei que era pior do que a versão normal... Dessa cinza de guerra originalmente... Mas eu sei que isso é bom aqui. Lastamente, uma coisa que eu não sei... É tipo... O... A benção de Tervory... É realmente tão bom aqui... Eu me lembro de... Terem dito... No YouTube... Alguns YouTubers... Que não acabava valendo a pena... Nesse jogo... Porque os bônus... Ahn... Não são tão significativos... Quanto você realmente imaginaria. Mas vamos... Vamos deixar isso de lado. Porque o que eu tô fazendo... O que que eu tô fazendo... O que que eu tô fazendo... O que que eu tô fazendo... Vamos testar a cinza de guerra. Vê se funciona. Ahn... Caldo seu... Leão selvagem absolutamente serve. He 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 he. Pois é. Como você pode perceber... Isso aqui é realmente legal. Basicamente um ataque do... Artorias... Que você pode ficar... Spameando. Ahn... E eu basicamente nunca... Realmente utilizei... Nenhuma versão... Desse ataque até agora. Então... Isso vai... Causar variedades... Interessantes no gameplay. Ok. Vamos lá. Eu sei que... Por aqui tem a katana. Cadê a... Takana? Cadê a katana? Cadê a katana? Eu sei que existe uma katana. Eu posso estar completamente enganado... Sobre a localização da tal katana. Tá começando a se tornar... Cada vez mais provável... Que eu esteja enganado sobre isso. Apesar de eu... Ter me certificado... De... Verificar bem ali. Mas tudo bem. Eu já subi nessas rochas... Ahn... Com certeza. Eu estou dando voltas... Mas não estou encontrando nada. Será que eu já coletei? Faz tempo... E simplesmente estou dormindo no ponto? Porque isso é sempre uma possibilidade. Provavelmente não. Provavelmente não. Bom, tudo... Tudo bem. Oh! Katana grande. Ok. Demorou um pouquinho... Para eu me localizar ali. Mas... Consegui. Ok. Deixa eu ver. Isso exige 18 de destreza. Não é uma quantidade... Muito baixa... Muito alta de destreza. Eu deveria dizer... Para você equipar aquilo. Então... É. Acho que vale a pena... Eu tentar utilizar aquilo no futuro. Mas... Eu vou ter que pensar... Um pouquinho nisso. Porque... Qual é a minha situação atual? Eu estou com... 13 de destreza. Isso é um investimento um pouquinho alto. O suficiente para eu não me interessar muito nisso. É. Bom, depois eu vejo... O que eu faço realmente com isso. O importante é que nós chegamos no cárcere de Belorat. Que nós exploraremos no próximo episódio. Se... Em funny. Se... Vamos lá.